E olha só gente, há um mês, nossa equipe esteve lá no posto de saúde de Guararapes e mostrou que os pacientes tinham que madrugar ali no local para conseguir atendimento. Isso quando conseguiam. Tá lembrado dessa história? Muita gente revoltada, esperando na fila. O que aconteceu? Nós voltamos lá de surpresa e registramos que nos últimos 30 dias absolutamente nada mudou. A Michelle Bacelar conta pra gente. A cena é revoltante. Crianças e idosos precisam enfrentar o frio de 11 graus na madrugada para conseguir atendimento médico. Isso é frequente no posto de saúde de Guararapes, no interior de São Paulo. Seu Milton é o primeiro da fila e nem dormiu hoje para marcar uma consulta. O senhor chegou aqui em que horário hoje? 3h15, mais ou menos. É a hora que eu era o primeiro. Pra quê? Pra passar pelo médico, pegar uma guia. Seu Jair também chegou por volta das 3h da manhã. Sabe pra quê? Só pra conseguir receita para o remédio de diabetes. De madrugada. Se não, não tem vaga depois. E aí, como é que fica? Eu tenho que voltar no outro dia. E se não tiver no outro dia? Vai tentando. Célia trouxe a filha de 8 anos para tentar um atendimento com o pediatra. Você chegou aqui em que horário? 15h às 4h. Vem trazer sua filha. O que ela tem? Tá gripada. E toda vez que você precisa de atendimento é assim? É assim, tem que vir de madrugada, senão não consegue nada não. Essa situação não é novidade aqui no posto de saúde de Guararapes. Ao mês, a gente esteve aqui e como vocês estão vendo, nada mudou. No mês passado, dava pra ver a fila do lado de fora da unidade. Tinha até criança dormindo no chão. Neste dia, muita gente esperou bastante e foi embora sem atendimento. Hoje, não foi diferente. Mesmo chegando tão cedo, a preocupação de quem está aqui é se vai ou não conseguir atendimento. Muito difícil. Médico, às vezes, falta. E aí... Vocês ficam esperando. Se chega tarde, perde a vaga. Você precisa. Você vai correr pra onde? É justamente isso. Vai correr pra onde? Não tem pra onde correr. É uma situação terrível que nós estamos acompanhando há pelo menos um mês aí. E é esse jogo de empurra, né? Não tem uma solução. Ninguém sabe responder lá dentro do posto de saúde o que está acontecendo. Informações desencontradas. Os médicos que atendem o que querem ali, eles criaram uma meta que atendem 16 pessoas por dia. Independentemente se o atendimento é feito em 5 minutos ou em meia hora. São 16 pessoas. Mas, pelas contas aí que a gente faz, sobra tempo pra atender mais gente sim. Só que muitos deles não querem. É um acordão que existe aí há quase 10 anos entre os próprios médicos ali da unidade. E por isso, essa situação que a gente está vendo. Essa situação humilhante, porque o povo tem que levantar de madrugada pra tentar atendimento. E tá buscando é um direito. Ninguém tá fazendo nada de graça. Ninguém tá fazendo isso por obrigação. Todo mundo paga imposto e tem direito sim a ter acesso à saúde de qualidade. O que a gente vê que não acontece, né? É uma falta de respeito. Por quê? Tem idoso, tem criança, tem mãe com filho pequeno que tá tentando atendimento e dá com a cara na porta. Chega ali, fica esperando a distribuição da senha e não consegue atendimento. Aí tá passando mal, não tem pra onde correr, não tem pra onde buscar atendimento. A gente observou lá o senhor, né? A Michelle destacou pra gente que ele foi pedir uma receita pro medicamento que ele precisa tomar por conta do diabetes. Vê se consegue. Não consegue. Tem que ficar aí tentando vários dias seguidos pra conseguir atendimento. Não sei se você se lembra, no mês passado, né? Quando nós mostramos, fomos lá a primeira vez, a prefeitura falou que iria abrir uma sindicância interna sobre isso, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Falaram que não precisaram abrir essa sindicância interna porque algumas mudanças estavam sendo feitas. E a gente volta agora, o povo fica desesperado. E tem uma informação, pode colocar as imagens enquanto eu vou falando, pra gente mostrar, reforçar mesmo a situação que acontece lá. A repórter Michelle Bacilar me falou o seguinte, Casa Grande. Cheguei lá, 11 graus de manhã. Uma situação, um frio danado. Aí o que aconteceu? Chegou o funcionário, tentou ali punir as pessoas que estavam no atendimento achando que elas teriam chamado a reportagem. Aí ela falou, não, fomos nós que viemos checar a situação porque é um problema que já existe há bastante tempo. Então não tem que ter funcionário intimidando o paciente, funcionário intimidando a equipe de reportagem, porque é um local público, todo mundo tem acesso, tem direito a estar ali dentro. E esse respeito eles têm que ter com todas as pessoas que estão ali, independentemente se é paciente ou se é equipe de reportagem. O atendimento tem que ser igual pra todo mundo. Se eles dizem que estão trabalhando, nós também estávamos trabalhando lá no local e todo mundo merece respeito, principalmente os pacientes. Depois de toda essa confusão, a gente foi atrás da Prefeitura de Guararapes, que disse que vai distribuir a demanda pra outras unidades de saúde. Ou seja, vai fazer com que pacientes sejam atendidos em outros locais. Além disso, afirmou que vai cancelar a distribuição de senhas, vai fazer por agendamento. Dessa forma, segundo a Prefeitura, o agendamento sendo feito um dia antes, a qualidade vai melhorar. A Prefeitura disse também que não houve a necessidade de abrir aquela sindicância pra apurar o tempo real da permanência dos médicos na unidade, porque a diretoria do departamento adotou alterações e aguarda os resultados. Mas não fala que alterações são essas, não fala quanto tempo os resultados devem aparecer. A gente está em cima, viu? Vamos continuar cobrando e me conta. Na sua cidade a situação está complicada, assim como em Guararapes? Manda um WhatsApp pra mim, 18991453155.